VITOR CABRAU Vídeo do Caio Willis, showreel dele de 2013 Esse vídeo é de chocar qualquer pessoa, só tem movimento gigante e saltos enormes Tinha muito tempo que eu não ficava tão espantado com o vídeo de parkour O cara tá numa fase do caralho mandando coisas absurdamente grandes e difíceis O nível psicológico do cara é de dar medo Todas as cenas do vídeo são insanas e quase tudo que ele faz eu nunca tinha visto ninguém fazer Isso sem contar a última cena do vídeo, que porra é aquela? Vamos pro próximo O segundo vídeo do play de hoje vem da galera de Barcelona do canal Born to Trace ou BTT O vídeo Dre BTT é o primeiro vídeo no canal do BTT com o novo integrante do grupo Achei do caralho demais a movimentação do cara por vários fatores Controle, simplicidade, potência, leveza e fora o flow e a estileira que deixaram os espanhóis famosos no Youtube Uma coisa que me deixa de cara nos vídeos da Espanha é a quantidade de picos que eles tem lá O pessoal de lá deu muita sorte Pra finalizar o rolê de hoje trago o Play Brazuca direto do fundo do baú, relembrar na época jurássica do parkour brasileiro No Play Brazuca de hoje trago o vídeo do Bizão de São Paulo Escolhi esse vídeo porque foi um dos primeiros vídeos de parkour que eu vi na vida Talvez o primeiro vídeo brasileiro que eu vi, não tenho certeza Mas o que me chama atenção nesse vídeo é que na época que ele foi gravado, por volta de 2005, 2006 A movimentação do Bizão já estava muito à frente do seu tempo É uma parada que impressiona até hoje, é uma pena que o bicho não esteja mais treinando Então o videocast de hoje vai ficando por aqui Pra assistir os vídeos que eu indiquei nesse episódio Só clicar no frame ao lado E no frame logo abaixo pra assistir o episódio da semana passada Semana que vem o Racha Cuca está de volta Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal Pra continuar acompanhando o rolê Como sempre, treine pesado e aterrize de leve É nosso Tchau